Meus queridos, imaginem só vocês conseguirem saber como é os Demon Slayer na vida real. Exatamente isso que eu quero fazer hoje aqui pra vocês, né? A gente abriu aqui o mod do Kimetsu, porque simplesmente a gente vai fazer uma comparação muito louca pra saber como é os personagens de Demon Slayer Kimetsu no Yaba no BodyCraft e também na vida real. Vamos lá, meus queridos, vai ser muito louco! Muito bem, galera, tem vários aqui pra gente conseguir spawnar, pra poder mostrar pra vocês, tá ligado? E a gente começa pelo mais famoso do anime, que é o principal, né? O Tanjiro, né? Como vocês imaginam que seja o Tanjiro aqui no Jornal? O meu irmão! Ah, vou ser atento! O nome é o jinesco do nada, gente, olha lá, olha lá. Tá no clima, né? Mano, isso aqui me lembra muito Kimetsu Guerra, o lugar onde eu destruí é direto. Nossa, agora é o Kimetsu Guerra. Nós destruímos, a gente era o time, nossa, que bom. É verdade, menino, é verdade. Quem sabe o Kimetsu Guerra 2? Ah, não sei. Tá, vamos lá, ó. Gente, esse aqui é o Tanjiro, tá ligado? O Tanjiro tá mais bonitinho. Olha só como mudou a carinha dele, tá ligado? Tá bem mais da hora, né? Tem a roupinha dele e tudo mais, né? O Tanjiro, ele tem a respiração da água até onde saiu no anime, tá? A gente não sabe se ele vai pegar outra respiração ou tudo mais. Tá, tá HD agora? É, você não tinha visto? Olha que bonito! Eu acendo uma vó, né? Isso aí. Pois é, pois é. Ei, garoto, eu tô tudo em mão. Mas não, dá pra nele. Ai! Tome! Caramba! Olha o que eu consegui fazer feito com! O Tanjiro tá muito louco! Mas aí que tá, meus queridos, dá uma olhada de como seria o Tanjiro na vida real, galera. Nossa, tem muita gente que faz cosplay, tá ligado? Dessas paradas. O Tanjiro seria dessa forma aí. Eu fui no shopping aí e vi lá o negócio dele do Tanjiro, só que é muito caro, viu? 200 reais, eu falei, não. É... Action figures, você tá falando? Não, menino. A roupa mesmo. Ah! Meu Deus! 200 conto? Meu Deus do céu, tá muito caro. Tudo bem, agora a gente pode ver aqui também a Nezuko. Na verdade, o Noah já tá com a skin da Nezuko, né? Cadê Noah? Vem aqui, mostra pra baixo. Ah, mas essa daqui não tá HDzinha, não? Então, essa daqui eu não sei se tá HDzinha, mas... Tá, menino, olha! Não, o que é que você fez? Pronto, a Nezuko está aqui. Galera, tá muito bonitinha a HDzinha. Ai, agora eu namoro com ela. Mano, que louco, velho. Galera, a Nezuko, ela é simplesmente linda, tá ligado? Ela é muito fofinha e tudo mais, então vai estar passando como ela seria na vida real. A Nezuko seria da hora demais, gente. E tipo, é igualzinho, tá ligado? A pessoa consegue fazer uma cosplay idêntica. Você olha assim e fala, é a Nezuko, tá ligado? Não tem nem o que você duvidar. Não tem nem o que duvidar disso daí, gente. Que negócio louco, né? Deixa eu guardar esses dois aqui. E agora a gente já pode ir pro próximo, né? Agora a gente tem aqui, que eu vou pegar logo três de uma vez aqui, tá ligado? Temos agora o Tomioka, que eu de vez em quando chamava de Tamioka. Os outros ficavam... Tamioka. Tamioka. Eu acho ele muito bala, tá ligado? Ele também tem a respiração da água. Ele é muito, muito, muito forte, mano. Eu quero ver ele com o Gagadinho Tamioka. Olha como ele é a Gagadinho. Nossa senhora do céu. Olha a cara dele, tá ligado? Parece um sasque, Baluco. Nossa, ele é boladão. É, meus queridos. Ele tem aquela cara de galã dele, tá ligado? Esse aí é o galã. Tipo eu. Não, não faz nada. Tipo você. Cala a boca, Gabriel. Eita, Tamioka. Eita, me estica. Já os olhos e a retira. Para, Tamioka. Galera, agora a gente tem aqui também o Urokodaki, tá ligado? A gente vai ter ele aqui. É o sensei lá do Tamioka. Olha só, ele também tá mais modeladinho. Você pode ver que tá tudo mais bonitinho. Só não mostra a cara, né, esse idiota. Né? É, ele não pode mostrar a cara. Gabriel, bate nele só pra não ir ver. Ele é forte também. Ele é forte também. Vai, dá um tapinha nele. Olha lá, olha lá o problema. Olha lá o problema. Olha lá a roupa cabeça. Gente, eita, me estica. Nem deu tempo de olhar pra trás. É, meus queridos. Ó, vai tá passando ele na vida real pra vocês darem uma olhada de como é que é. Não tem muita coisa, né? Porque, tipo assim, ele usa uma máscara e usa a roupa dele. Nossa, a máscara na vida real deve ser feia. É feia. É feia pra caramba, né? Com certeza. É feia demais. Agora, nós temos um dos personagens que a galera mais gosta, né? Que é o Zenitsu, né? Que é o cara do raio. O Zenitsu é muito bom. Nossa, mano. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele também tá HDzinha aqui. Top, meu irmão. Muito louco. Muito louco de verdade. Olha isso. Que louco, galera. Que louco. Curti demais. Curti demais. Tá. Vai tá passando o Zenitsu na vida real pra vocês darem uma olhada de como ele seja, né? Dos Zenitsu, galera. Que eu tinha encontrado, eu encontrei muitas, tipo assim, meninas, né? Fazendo a cosplay dele. Olha como ele é rápido. Estilo raio ali, negócio bolado. Bravo. Bravo, brabo delas trevas, tá? Agora eu vou pegar mais três aqui, que no caso vai ser o Inosuke. Temos também a Kochio. E temos aqui o Rengoku. Esses daqui, mano. Eu conheço de forma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então nós temos aqui o Inosuke. Mano, o Inosuke é um cara com cara de porco, tá ligado? Vai lá, Gabriel. Não, eu não vou bater nem, não. Ele é bravo, eu não tenho medo. Ele é doido. O Inosuke, ele é doido. Pô, se eu for. Venha, garoto. Ele chega lá e vai... Fica olhando. Ele é loucão, ele é loucão. Olha lá. Vixe, vixe, vixe. Eita, bexiga. Eita, bexiga. Ele até que tá tranquilo, que ele do nada... Olha, matou. Tranquilo que é, menino do céu. Olha, menino do céu. E aí, meus queridos, vai tá passando ele na vida real pra vocês. Dá uma olhadinha de como é que ele seria, tá ligado? Mano, eu achei ele da hora até. Só que essa cara de porco aí não tem como, né, gente? A cara de porco não tem como, né? Por outro lado, nós temos também a Kochou, meus queridos. A Kochou, linda, linda, de bonita, apaixonada pelo Tomioka. Ela é loucamente apaixonada pelo Tomioka. É tipo uma Sakura. É, tipo a Sakura pelo Sasuke. É tipo isso, mano. É quase a mesma coisa. Mano, ela é muito linda também, cosplay dela. Que fizeram aí tudo mais, tá ligado? Como ela seria na vida real. Galera, simplesmente foi top. Dá uma olhada como ela é. Oh, não, safado. O que é isso, não? Muito bem. Além de ela, nós temos aqui também o Rengoku. Que é um dos... Cadê, pera aí que eu quero ver! Gostou demais. O Rengoku, galera, ele já tinha HDzinho, tá? Gabriel, dá um tapa nele. Quero ver. Fica olhando os novos efeitos de fogo. Eu não quero bater no Rengoku, eu gosto do Rengoku. Olha lá. Nossa! Eu vou pegar a espada de fogo na próxima. Magoio louco, né, meus queridos? Muito top, muito da hora mesmo, mano. Muito da hora mesmo, de verdade. Então, esse aqui é o Rengoku no Minecraft. Olha como ele seria na vida real, mano. O cara conseguiu fazer um cosplay da hora dele, entendeu? Só que imagina o trabalho. O cosplay do Rengoku deve ser difícil. É, porque na verdade você vai ter que arrumar uma peruca, né? Porque ninguém pinta o cabelo de amarelo e laranja. Vamos ver essa daqui, só pra ver, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Ok. Ó. Ah, é azul? Ah, é porque eu sou o negócio dele. É porque você... Porque você é oníme. Dá pra mim a espada. Tá, muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para os próximos, né? Que a gente tem aqui. Então eu vou colocar o Shinazugawa. Tem um Urokodaki. Tem uma mutira aqui. Urokodaki foi. Não acredito que vai ter um desse. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá, meus queridos. O primeiro é o Shinazugawa. Dá uma olhada de como ele é, mano. Esse aí a gente encontrou bastante dele, porque muita gente gosta do Shinazugawa. Ele é muito forte. Inclusive, eu tô ligado que ele luta contra o Lua Superior 1. O mais bolado de todos, tá ligado? Mano, ele luta e ele... Quem que é, Kosa? Só pra ter certeza, assim. Não faço ideia. Não faço nem contar. Não faço nem contar. É tudo mais, tá ligado? Galera, vai estar passando de como seria o Urokodaki Shinazugawa. Não, Urokodaki. O Shinazugawa na vida real, meus queridos. Dá uma olhada de como ele seria. Mano, encontrei várias cosplays de mulher e tudo mais. Mas tem essa aí que eu achei que é a mais parecida do momento, tá ligado? Mais parecido. E é esse aí, né, meus queridos? Esse aí é o nosso Shinazugawa brabo delas trepas, né? Além disso, nós temos aqui conosco o Urokodaki. Não, o Urokodaki já foi, meus queridos. O Urokodaki já foi. Agora a gente tem aqui o Amutiro. O Mutiro. Que eu chamava de Amutiro porque, mano, isso aqui parece uma mulher pra mim. Eu não consigo olhar e falar assim, é um cara, tá ligado? É muito parecido com a mulher. Mano, não sei, não sei, galera. É aqui no mod, mas no anime não aparece, não. É, então. Tipo assim, eu procurei umas imagens também na internet, né? E pelo que eu percebi, parece muito uma mulher, gente. Sendo bem sincero pra vocês. Parece muito. Pensei que fosse, mas não é. Então me perdoe, porque a galera ficava brava, né? Kimetsugu ia lá e falava do nada. Nossa! Olha só a Mutiro aqui. A galera não gostava. É, o Koshu é a mulher, né? É, porque eu não sabia, não conhecia, né? Eu fui dar uma olhada há pouco tempo atrás como é que é um mangá e tem muita coisa massa pra acontecer, tá ligado? Então, vai tá passando como o Mutiro é na vida real, meus queridos. Olha só. Mesmo assim, ainda lembro a menina. Não tem como. É verdade, é verdade. Não tem como, não tem como, meus queridos. Bagulho louco, bagulho louco. Tá. Além disso, nós temos a Kanao, que também é lindíssima, meus queridos. Kanao, linda, 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 de bonita. Olha só aqui, gente. Aqui já é HDzinha, já é bonitinha e tudo mais, tá ligado? Agora, na vida real, minha nossa senhora, linda demais. Não, a Kanao é a deusa. Tipo a Rinata. Se apaixonou também, ela. Se apaixonou também. Nossa, daí, Fio... Eu não apaixonou em todas, né? É, eu não apaixonou. Na Kanao, na Kanae, todo mundo. Na Kanao. Não, não, não posso apaixonar mais, gente. Na Nesco. Pra quê? Você tá namorando? Olha só. Não, eu não tô, não. Eu acho que tá sim. Então, meus queridos, além disso, nós temos aqui como se fosse, né, o Hashira lendário, né? Que é o mais bolado de todos. Que o nome dele é Yorichi, tá ligado? Esse cara aqui, ó. Olha só como ele ficou modeladinho. Nossa, não tá perto dele, Gabriel. Nossa, ele é bravo. Ele é bravo. Oxe, ele usa fogo? Ele... Não, é sol, menina. A expressão do sol. Ah, é do sol. Tá ligado, ligado. Ai! Ah, eu nem cheguei pra ter ele. Ele é muito forte. Eu nem bati nele. Ele... Nossa, ele arrebentou ali o Noam. Meu Deus do céu. Nossa, ele não vai conseguir tacar ele, não. Não vai conseguir tacar ele, não. Cadê você? Olha aqui, ó. Eu só vou chegar perto dele. Cadê você? Eu só vou chegar perto dele. É, ele não tem nada, né? Ele tinha batido na outra vez. É só se você bater nele e tentar dar um tapinha nele. Olha lá. Mano, ele arrebenta. Ele é muito forte, meus queridos. É muito forte. Ele foi o único cara, que até onde eu sei, né, que quase conseguiu matar o Muzanki Mutsuji, tá ligado? Ele foi o cara que quase chegou lá, mas não chegou ali. Sozinho, né, então? Sozinho, rapaziada. É. Ele é bravo delas trevas. Ele é bravo delas trevas, tá ligado? Coloca de noite aí, porque agora, meus queridos, nós temos aqui um bônus, tá ligado? Que a gente vai colocar. Só que eu vou ter que colocar longe aqui dos Hashiras, senão a Hashira vai arrebentar ele. Que no caso é o Rui, mano. Pra quem assistiu aí, Kimetsu no Yaba, né, Demon Slayer, tudo mais, que saiu aí a primeira temporada e pá, vocês estão ligados de quem é o Rui, né? Que é aquele cara que tem as teias e tudo mais, que ele é bravo mesmo. O Rui, eu curti demais, eu curti demais. O Homem-Aranha. Tipo, o Homem-Aranha dos mangás, tá ligado? Olha só como que é o Rui, meus queridos. Ele é muito bravo. Pra quem já assistiu, mano, nossa, é muito massa. E olha só como ele é aqui no joguinho, né? Aqui no joguinho, tipo, ele parece bastante com o anime, lembra tudo. Na hora que você olha, você já percebe que é o Rui, tá ligado? E se eu colocasse o Yorichi, é que o Yorichi matava ele rapidão. Claro, né, Cor, é o Yorichi. Olha lá, um golpe, um golpe. Vocês têm noção disso, meus queridos? Nossa, gente, que isso? Vocês têm noção disso? Tá, eu vou colocar contra o Tanjiro, só pra gente ver aqui, ó. Então vamos ver o Rui aqui e o Tanjiro, vamos ver. Cadê tu? Estou brigando? Estou brigando, estou brigando. Olha os poderes dele, olha os poderes dele, Capelão. Olha lá, olha lá, olha a batalha, olha a batalha. Ele matou! Ele matou, ele matou o Tanjiro. Ele é muito forte, meus queridos. Ele me levou junto. Ele é muito, muito, muito forte. Mas sabe que ele levou o Gabriel junto. Galera, vai estar passando como seria o Rui na vida real, mano. Cara, esse mano, esse cara aí, ele conseguiu ficar idêntico ao Rui, mano. Nossa, isso tem que ser um Deus, porque se precisa deixar a pele completamente branca, tem o cabelo, tem os detalhes do rosto, tem a lente de contato, o olho, tudo. Mano do céu, ele seria exatamente desse jeito. Já seria uma criatura que eu não chegaria perto, porque, mano, é muito estranho, tá ligado? Já que assim, o negócio... Não é bizarro? É, meio bizarro. Ia parecer um fantasma, todo branco, assim, tá ligado? Eu não teria muita coragem, mano. Mas comenta aí qual que vocês acharam mais da hora e da vida real, fechou? Porque este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e querem mais um vídeo onde eu mostro só o Oni, né? Porque tem a casa, tem o... Como é? Toma, tem o Muzan. Tem o Muzan, tem o Muzan, tem o Monji. Então, mano, se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui um segundo vídeo mostrando aqui, né? Talvez, sei lá, algumas as tiras que não foram mostradas e tudo mais. Mas tem aí, né, os bravos, tá ligado? Que são os Onis, Luas Inferiores e Superiores, tá? Só vocês comentarem aí embaixo, deixar muito like que eu posso trazer pra vocês. Fechou, meus queridos? Vocês também que adoram coisa de anime ou, sei lá, curiosidades e tudo mais. Como seriam as coisas da vida real comparado ao Minecraft. Vai ter, mano, muitos vídeos aí que dá pra vocês assistirem. Tá bom? Vou deixar vários aí no card pra vocês darem uma olhada que o negócio tá insano. Fechou? Vamos pra tumba? Farol da vida real, voltando aí pra tumba. Valeu, parou. E eu fui! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto